Em relação aos hábitos de vida, o que você vê mais em estudos e até mesmo na clínica que atrapalha mais a saúde do espermatozoide ao longo dos anos? Enfim, o que o homem faz que pode prejudicar os bichinhos? Eu até poderia aqui arriscar em dizer que o estilo de vida, as faturas ambientais e os hábitos são talvez o principal determinante de uma saúde reprodutiva plena, digamos assim. Obviamente tem pessoas, que eles não costumam ver, são maus exemplos. Tem pessoas que têm a saúde péssima, maus hábitos e têm uma alta fertilidade porque têm algum, digamos, um componente genético favorável. Essas pessoas não devem ser os exemplos. Boa parte das pessoas que têm uma dificuldade, alteração do espermograma são pessoas que têm uma má qualidade de vida, obesidade, comorbidades, tabagistas, sedentários. E isso aí, as células germinativas, as células do testículo e produtos espermatozoides, elas são extremamente sensíveis ao estilo de vida. E é sempre o primeiro passo da minha conversa aqui é exatamente alertar sobre essa importância. E que as pessoas às vezes querem tomar um remédio, querem alguma solução imediatista. É uma coisa que não tem, né? Que não se compra rápido, né? Não se compra. É uma coisa construída. É, literalmente, a reeducação. Porque a gente não pode olhar a grama do vizinho, né? Se esse é o nosso obstáculo, é a minha fertilidade, aquela pessoa está obesa, fuma, sedentária, engravidou sete vezes. É ele, o caso é dele, né? O que você pode fazer pelo seu espermatozoide para que ele tenha o melhor DNA e você tenha o seu melhor filho. Porque dá para engravidar com uma saúde péssima e ter resultado X naquele filho. E dá para escolher melhor o que você come, o que você faz e programar para ter um, né? Para poder oferecer um gene melhor para esse bebê. Então, são escolhas. Eu falo, depois que engravidou tudo errado, bebê, né? Não tem como voltar atrás. Não dá para pagar o filho e fazer, né? De novo. Então, o carregamento genético que foi, foi, não é, Eduardo? A gente pode até cuidar da criança. Mas ela teve aquela parte, 50% de cada um, que não foi tão favorável. Então, se a gente pode escolher antes, se a gente pode melhorar antes, por que não, né? A gente estuda para passar numa prova, por que não vai caprichar para fazer um bebê saudável? Esse é o primeiro passo, gente. Então, assim, são coisas que estão ao alcance de todos. Melhorar, se programar, fazer, mudar os seus hábitos, né? Mudar a sua dieta. Eu diria que dieta e atividade física, ela talvez seja um dos principais pilares aqui do tratamento para a maioria das pessoas. Obviamente, algumas pessoas têm problemas específicos, alterações hormonais, alterações pontuais, anatômicas. A gente consegue que, às vezes, você pontualmente, você consegue ter uma intervenção e um grande benefício. Mas, de uma maneira geral, para todos, não tenho dúvida que talvez seja o mais importante, né? Mas é até importante que o espermograma, alguns tipos de exame, né? Se você conseguir, eventualmente, pôr em prática um plano alimentar, um plano nutricional, um plano de atividade física, isso aí vai ter um benefício enorme na sua saúde como um todo e enorme também na sua fertilidade, na qualidade dos seus termatozoides. E a questão principal é criar disciplina para isso, né? Ah, então fala que exercício e dieta é bom. Gente, mas tá, é bom. Mas você está fazendo, né? Que dia vai começar? Põe data para fazer. Porque se não tiver consistência nas mudanças do estilo de vida, não tem resultado algum.